A número regimental declara aberta a 29ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 1.105, 2019, 3.133, 2021, 1.319, 1.371, 1.377, 1.413, 1.465, 1.529, 1.532, todos de 2023. Projeto de lei complementar nº 75, 2018, designado como relator, deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei nº 214, 2019, 1.278, 1.290, 1.296, 1.443, 1.447, 1.525, 1.558, 1.580, 1.587, 1.588, 1.589, todos de 2023. Projeto de lei complementar nº 31 e 32 de 2023. Projeto de resolução nº 22, 2023. Projeto de lei nº 1.537, 1.543, 1.553, 1.554, 1.564, todos de 2023. Projeto de resolução nº 24, 2023, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 226, 2019, 2.253, 2.283, 2.2020, 2.842, 2.21, 1.172, 1.263, 1.311, 1.334, 1.337, 1.387, 1.449, 1.483, 1.520, 1.540, 1.541, 1.549, 1.565, 1.572, 1.583, 1.584. 1.594, 1.591, 1.593, 1.594, 1.599, 1.633, 1.635, 1.645, 1.649, 1.653, 1.658 e 1.664, todos de 2023. Projeto de lei complementar nº 34, 2023. Projeto de lei nº 630, 1.393, de 2015. 2.426, 2.503, todos de 2021. 1.571, 1.630, 2.023. Projeto de resolução nº 26, 2023. Designados como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 1.209, 2.019, 417, 1.208, 1.445, 1.452, 1.562, 1.478, 1.533, 1.546, 1.629, 1.636, 1.650, 1.650, 1.650. 1.551, 1.634, 1.638, 1.652, 1.665, 1.667, 1.670, todos de 2023. Designado como relator, deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei nº 250, 2.019, 1.315, 1.342, 1.380, 1.471, 1.503, 1.539, 1.555, 1.557, 1.566, 1.567, 1.569, 1.570. 1.603, 1.604, 1.656, 1.563, 1.602, todo de 2023. Designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 4, 1.443, 2.017, 2.418, 2.021, 1.231, 1.265, 1.317, 1.378, 1.461, 1.485, 1.500, 1.542, 1.550, 1.562, 1.573, 1.586, 1.595, 1.648, 1.651, 1.659, todo de 2023. Propostas de emenda à Constituição nº 24 e 25 de 2023. Projeto de lei nº 3.428 de 2016, 2.980, 3.153 de 2021, 1.302, 1.535, 1.666, 1.669, todo de 2023. Designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 223 de 2019, 3.163 de 2021, 1.239, 1.268, 1.275, 1.279, 1.415, 1.439, 1.448, 1.476, 1.523, 1.545, 1.556, 1.568, 1.575, 1.578, 1.600, 1.601, 1.606, 1.631, 1.639, 1.639, 1.643, 1.647, 1.660, 1.661, 1.663, 1.671, 1.672, todos de 2023. Projeto de resolução nº 23 de 2023. Propostas de emenda à Constituição nº 26 e 27 de 2023. Projeto de lei nº 597, 607, 612, 629, todos de 2015. 494, 1.579, 1.581, 1.582, 1.585, 1.596, 1.597, 1.655, 1.657 e 1.662, todos de 2023. Projeto de resolução nº 27 de 2023, todos designados como relator, deputado Zela Viola. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende a reunião por prazo indeterminado. Deputado Dr. Jean Freire, solicitando que os projetos de lei 1.110, 846, 3.843, todos de 2022, 1.451, 2023, 1.522, 2023, 1.482, 2023, 1.636, 2023, sejam apreciados em primeiro lugar na pauta da ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Chega também à mesa, requerimento de autoria, deputado Charles Santos, solicitando que sejam apreciados em último lugar na ordem do dia, os seguintes projetos, 2.537, 2.021, 794, 924, 1.312 e 1.450, todos de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Então, o primeiro vai ser o 1.110, né? Projeto de lei 1.110, de 2023, turno único. Institui no âmbito do Estado o Júlio das Pretas, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha e deputada Macaé Evaristo, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. O projeto de lei 1.110, de 2023, tem como finalidade instituir a data comemorativa Júlio das Pretas, a ser realizado anualmente durante todo o mês de julho. O artigo 2º define que o mês comemorativo tem como objetivo dar visibilidade à luta do movimento de mulheres negras e convocar o poder público e a sociedade a ampliarem e promover ações em defesa e promoção dos direitos das mulheres negras. Em seus parágrafos, determina que as ações a serem desenvolvidas devem guardar consonância com a diretriz da Polícia Nacional de Proteção da Igualdade Racial e o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e os respectivos planos estaduais e locais com a mesma temática, caso existirem e não devem substituir a execução das políticas públicas voltadas às mulheres negras. O artigo 3º indica de forma exemplificada as ações que serão realizadas no referido mês comemorativo. Por fim, o artigo 4º autoriza o Poder Executivo a realizar parcerias para a execução de tais atividades. Institui a proposição à transcrição da 14ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizada em 18 de setembro de 2023, na qual foi realizada a audiência pública com a finalidade de debater a situação da mulher negra dentro da estrutura sociopolítica, econômica e cultural do Estado, por ocasião da 11ª edição de julho das pretas. Mulheres negras em marcha por reparação e bem viver. Iniciativa do Instituto Odara para evidenciar em território brasileiro a agenda política de mulheres negras, em homenagem ao Dia Nacional das Mulheres Negras. Das Mulheres Negras Afro, latino-americanas, caribenhas, brasileiras, comemorado no dia 25 de julho e a agenda do Estatuto de Igualdade Racial de Minas Gerais. Considerando que o projeto em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil, inexiste ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Por fim, cumpre asseverar que a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para instituir de data comemorativa estadual, estabelece que a criação de data no âmbito do Estado obedecerá ao requisito de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. A certificação do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiência pública devidamente documentadas, com organização e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Conclusão. Em fase do esforço, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 11.110-2003, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Institui no Estado do mês de julho das pretas de visibilidade e preservação da memória da luta do movimento das mulheres negras. Artigo 1º. Fica instituído no Estado o mês de julho das pretas a ser comemorado anualmente durante o mês de julho. Parávra único. O mês comemorativo a que se refere o CAPT tem como objetivos dar visibilidade e contribuir para a preservação da memória da luta do movimento das mulheres negras, impulsionar a participação política e a formação de liderança entre as mulheres negras, suscitar a produção de conhecimento sobre a situação social, econômica e cultural das mulheres negras, visando a desconstrução de estereótipos. Estimular ações para a promoção e a defesa dos direitos das mulheres negras, visando a reparação e a superação das desigualdades de gênero e de raça. Estimular o enfrentamento da impunidade dos atos e da violência cometidos contra as mulheres negras. Estimular a articulação dos órgãos de controle administrativo e das instituições do sistema de justiça para a responsabilização e a reparação dos atos violentos do Estado que atinge as mulheres negras. Essa lei entra em vigor na dada de sua publicação. É o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 846-2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município do Senador Amaral a área correspondente. De autoria do deputado Ulisses Gomes, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. O projeto de lei 846-2023 determina que, no seu artigo 1º, a desafetação do trecho de rodovia MG 295, compreendido entre quilômetro 96 e 85, quilômetro 97 e 50, com extensão de 0,650 quilômetros, no município de Senador Amaral. O artigo 2º e seu parágrafo 1 autoriza o poder executivo a doar à área correspondente ao município do Senador Amaral, destinando-se à instalação de via urbana. O artigo 3º contém cláusula de reversão da área ao patrimônio estadual, se, vindo o prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista, o parágrafo único do artigo 2º. De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, as estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam à autorização prévia do Estado nem a pagamento por sua utilização. Com relação à transferência da titularidade de bens públicos, as regras baixas constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência do processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal, 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitação de contrato de administração pública para transferência do domínio do patrimônio público ainda para outro ente da Federação. Parabéns, imóveis, inciso 1º desse dispositivo. Parabéns, imóveis, inciso 1º desse dispositivo. Exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada, esta última, no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei. No exame da matéria, verifica-se a concordância do donatário com a operação, ora discutida, como se depreende da leitura do ofício nº 129, de 2023, da Prefeitura Municipal de Senadora Amaral. Nota-se também que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade encaminhou a nota técnica nº 219, de 2023, do Departamento de Edição e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em que esta autarquia informa não vislumbrar a óbvios a transferência do domínio entretenido. Como a doação do trecho rodoviário é objeto do projeto de estudo, vai viabilizar a Prefeitura Municipal a realização de benfeitorias e a efetivação de futuras obras na recuperação do trecho, a consideramos meritória e oportuna. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 846, de 2023, na forma apresentada. Esse é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 3.843, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a realização de exame clínico-ortopédico para diagnóstico de pé torto congênito, PTC, em recém-nascidos, nas unidades hospitalares do Estado e das outras providências. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. O projeto de lei e análise visa obrigar os hospitais da rede pública estadual e aos conveniados com o sistema 1 de saúde SUS a realizarem, nos recém-nascidos, exame clínico-ortopédico para diagnóstico do pé torto congênito, PTC. Ele estabelece também que, no caso positivo desse exame, os pacientes receberão um tratamento adequado nesses hospitais, sendo alguns deles descritos na proposição. Dispõe ainda sobre quais serão as fontes das despesas que o projeto descreve, bem como quais serão algumas das atribuições do Poder Executivo para os fins que propõe. Primeiramente, cabe ressaltar que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme o dispositivo no artigo 24, 6º da Constituição da República, segundo o qual compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Entretanto, apesar de os Estados possuírem competência concorrente para legislar sobre o assunto, dispõe o texto constitucional, que é a atribuição da União estabelecer as normas gerais sobre a matéria. Logo, enquanto meritória e motivação subjacente ao projeto em exame, ele não tem como prosperar, de fato, a edição de um ato legislativo há de ser feita diante da necessidade efetiva de intervenção normativa estatal para fazer face a um problema social. No caso, o problema em questão concernente à concorrência de doença em neonatos já encontra como visto o tratamento normativo na mencionada portaria 822, havendo, inclusive, um programa nacional de triagem neonatal. Verifica-se, portanto, que a medida pretendida na proposição e exame dispõe sobre a ação administrativa que já se encontra prevista em ato normativo federal e que passou a integrar protocolos de assistência em todo o país, nas unidades de assistência do SUS. Diante disso, sugerimos, por meio do substitutivo nº 1, a seguir apresentada a criação de uma diretriz para a atuação do Estado de forma a garantir o acesso ao exame de que trata a proposição, em plena consonância com o que já está estabelecido na legislação federal, preservando-se, assim, o escopo original do projeto. Em face do exposto concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, nº 3.843,22, na foto do substitutivo nº 1, a seguir apresentado, acrescenta a linha no inciso 1º do artigo 3º da Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabeleça objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, fica acrescentado no inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, a seguinte, a linha L. Artigo 3º. Garantia da investigação e do acesso ao exame necessário para a detecção do pé torto congênito, bem como ao seu tratamento, conforme diretrizes estabelecidas pelo protocolo de assistência no âmbito do SUS. Essa lei entra em vigor na data de sua aplicação. É o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Presidente, muito bom dia, bom dia aos demais colegas que estão aqui na nossa reunião da CCJ nesta manhã. Sr. Presidente, eu quero fazer um agradecimento aqui com toda a minha sinceridade ao deputado Dr. Jean Freire, como relator desta matéria tão importante que a mim tem um significado ainda maior. Até porque, na minha infância, eu vivi essa condição do pé torto congênito, do PTC. E sei na prática, na vivência, como é bom ser tratado tão logo seja detectada a situação. E muito complicado é para o cidadão, para a pessoa que não teve ou não tem a oportunidade de ter o tratamento adequado quando nascido, cresce com essa condição e sofre terrivelmente. Não só com dores nas pernas, na coluna. A qualidade de vida daquela pessoa é a pior possível. Dr. Jean, com certeza, como médico, deputado Dr. Jean, deve, com certeza, saber disso muito bem. E por essa razão apresentou este parecer que deixa, com certeza, o tema numa condição confortável de tramitar na casa, passando por outras comissões. E, com certeza, encontrará por parte dos deputados e das deputadas o mesmo consenso, o mesmo sentimento para que tenhamos uma lei no Estado. Há um vácuo, digamos assim, ainda no Estado em relação ao tratamento ao PTC. Nós tivemos a oportunidade de visitar recentemente a ala de ortopedia do Hospital da Baleia. E ali percebemos que muitas pessoas, muitas famílias ainda sofrem com suas crianças com o PTC por falta de informação, falta de acesso ao tratamento quando nascida a criança. Portanto, fica aqui o meu agradecimento, Dr. Jean, pelo parecer de Vossa Excelência, contando com o apoio dos deputados, das deputadas desta comissão, no sentido de que aprovemos, nesta manhã, esta medida que, com certeza, trará um grande benefício a essas crianças e a essas famílias que precisam de maior atenção em relação ao tratamento do pé torto congênito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para discutir. Para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Na verdade, Sr. Presidente, eu queria parabenizar o deputado Charles Santos. Deputado, parabéns por trazer essa temática para essa casa. Realmente, na posição de médio, a gente acompanha no dia a dia a dor para toda a família, para a criança, que, se não diagnosticado no tempo correto, se não tratado o mais cedo possível, só traz mais outras complicações. Traz complicações em outras articulações. Traz uma questão psicológica também, nós já pegamos, às vezes, pessoas adultas que não tiveram esse tratamento, nesse momento adequado, e sofrem com isso. Então, eu quero lhe parabenizar, mesmo que há outras normativas, mesmo que há outras leis, outras que o SUS já faz essa questão, mas toda a temática que nós possamos trazer para essa casa, para reforçar a nível estadual, trazendo, como a V. Exª disse, legislação estadual para essa temática, é de suma importância. Só tem a contribuir. Então, parabéns. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1451-2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a chaminé Olaria Jatobar, localizada na região do Barreiro, no município de Belo Horizonte. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a população em empígrafo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a chaminé Olaria Jatobar. Localizada na região do Barreiro, no município de Belo Horizonte. De acordo com a justificativa apresentada pela autora, durante o início do século XX, no bairro hoje conhecido como Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, funcionou a Olaria da Fazenda do Pião, de propriedade dos colônias italianas da família Gatti, com pedreira, barrações e oficinas. A Olaria dos irmãos Gatti durou décadas e empregou muitos moradores da região do ofício de fazer tijolos e deu o nome do bairro Olaria. Tamanha sua importância na economia e vida social da região. Ela fornecia excelentes telhas francesas e tijolos para a construção civil, sobretudo na cidade industrial e arredores onde as fábricas e galpões foram se implantando, além de vilas operárias e conjuntos habitacionais. Considerada um dos íncronos da paisagem urbana da região do Barreiro, a única estrutura que resta do extenso conjunto de estruturas da Olaria é a chaminé Olaria Jatobá. Embora, em linhas gerais, o projeto esteja de acordo com a terminologia determinada pela Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, para maior segurança dos parlamentares que se posicionam sobre a matéria no plenário, temos adotado um modelo pré-definido para as proposições que versam sobre a relevante interesse cultural. Assim, o substitutivo que apresentamos na conclusão deste parecer tem por finalidade promover ajustes que visam a protagonização do texto, mas sem alterar a essência da proposta original. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de leis nº 1.451, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a chaminé Olaria Jatobá, localizada na região do bairro do município Belo Horizonte. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreto. Artigo 1. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a chaminé Olaria Jatobá, localizada na região do Barreiro, no município Belo Horizonte. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem como objetivo reconhecer a valorização dos bens culturais, materiais e imateriais, fomentar o apreço por esses bens e incentivar expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1522, de 2023, primeiro turno, declara de relevante interesse cultural do Estado, o Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Cidade Jardim, com sede em Belo Horizonte. De autoria da deputada Andréa de Jesus, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Em seu artigo, primeira proposição em exame, declara de relevante interesse cultural, econômico, social do Estado, o Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Cidade Jardim, com sede em Belo Horizonte. Em sua justificativa, a autora informa que a Escola de Samba, Cidade Jardim, foi fundada em 13 de abril de 1961, a partir de uma ala da Escola de Samba União Serrana, que tinha sua sede no Morro do Bairro da Serra, em Belo Horizonte. Pretendia-se revolucionar o Carnaval da cidade com inspiração na estrutura das escolas de samba do Rio de Janeiro, e incorporando elementos como enredos, alas, mestres, sala e porta-bandeira, intérpretes, entre outros. Destaca, por fim, que seu impacto no cenário cultural da cidade é inegável e que seu legado perdura inspirando gerações de artistas e amantes do Carnaval, razão pela qual a presente proposição pretende reconhecer sua importância cultural e histórica para Belo Horizonte. Apresentada a síntese do projeto de lei em tela, passamos a analisar os aspectos jurídicos e constitucionais que cercam o tema. Sobre o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à união aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma do projeto de lei que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador de Estado. Os aspectos meritórios da proposição serão oportunamente examinados pela Comissão de Cultura. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1522-2023. É o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1482-2023, primeiro turno, declara como patrimônio vivo e cultural, de natureza material e imaterial do Estado de Minas Gerais, as pescadoras e os pescadores artesanais, a atividade da pesca e a aquicultura familiar. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição, o Enados pretende declarar como patrimônio vivo e cultural, de natureza material e material do Estado de Minas Gerais, as pescadoras e os pescadores artesanais, e a atividade da pesca e aquicultura familiar. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turismo e paisagístico. Deve-se ressaltar que, em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado. Com o intuito de promover ajustes para aprimoramento quanto à técnica de redação parlamentar e observância das regras contidas na Lei nº 24.219, de 2022, apresentamos o subjetivo nº 1 a seguir, redigido. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.482, de 2023, na forma do subjetivo nº 1 a seguir apresentado. Reconhece de relevante interesse cultural do Estado a pesca artesanal, a atividade de pesca e aquicultura familiar. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a peça artesanal e a atividade de peça e aquicultura familiar. Artigo 2. O reconhecimento que trata essa lei, conforme o exposto no artigo 2 da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens e expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entre em vigor na data da sua publicação é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Para discussão, Presidente. Para discutir, deputado Alec Pimentel. Numa comissão tão habituada com as palavras, transformando-as aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, em preceitos para a sua aprovação, eu quero pedir licença, poética, para dizer da importância deste projeto de lei, ao mesmo tempo que solicito a aprovação dos pares, dos queridos deputados. E, em especial, ao doutor Jean, que tem por um rio e carrega este rio dentro do peito, eu começo parafraseando um resgate popular que diz assim, vou remando minha canoa, lá para o poço do pesqueiro, ou beira-mar. Adeus, adeus, que eu já vou-me embora. Eu morava na beira do rio, da água, não sei para onde voltarei. Nós estamos tratando, nesse projeto de lei, doutor Jean, em especial, do reconhecimento da aquicultura, do conhecimento milenar, dos primeiros amigos de Jesus Charles, os pescadores, que há milênios pescavam de forma artesanal, com seus instrumentos rudimentares, mas, com o aumento da população, passaram a adquirir também os barcos, as redes, a rede, inclusive, tantas vezes, mencionada nos evangelhos, e o peixe assimilado como um dom da vida para a segurança alimentar. Pois, estes direitos dos pescadores, pescadoras, e dos aquicultores familiares, diante do crime da vale, seja no Rio Doce, seja na bacia do São Francisco, foram retirados, por obra da ganância, daqueles que mataram o rio, encheram de lama, e mataram, inclusive, trabalhadores e moradores. Mataram a biodiversidade. Então, vejam, ao reconhecer este projeto de lei, doutor Arnaldo, nós estamos também dizendo aqui, que na repactuação do Rio Doce, que para a justiça, os pescadores, as pescadoras, e aqueles que cuidam desta cultura, da piscicultura, que a gente chama de piscicultura familiar, a gente está dizendo que eles são pessoas de direito, que também têm uma função ambiental, uma função social, e que buscam para a segurança alimentar, e que também tiveram um importante papel na defesa da casa comum. Eu termino, então, parafraseando, aquele poeta, mais profundo, que amou os pescadores, que fez da sua vida observá-los, Dorival Caymmi, e que também escolheu Minas Gerais, para um tempo importante da sua vida, que o pescador tem dois amores, e aqui eu falo, um bem das águas, e o outro bem é a vida. Portanto, ao agradecer o relator, doutor Jean, e ao agradecer aqui os membros da Comissão de Constituição e Justiça, eu peço, façamos justiça aos pescadores e pescadoras, e não nos importemos se a palavra vem de forma de poesia, mas são garantias da vida. Viva os pescadores e pescadoras, viva a aquicultura familiar, viva o jeito simples de viver, daqueles que nos ensinaram a ir no rio somente pescar o necessário para viver. E ao contrário disso, estão aí os gananciosos, que buscam além para poder estocar e explorar. Viva a vida simples de Jesus. O parecer ainda está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1636, de 2023, primeiro turno, autoriza o Executivo a doar ao município de Ayuroca o imóvel que especifica de autoria do deputado professor Cleiton relatoria do deputado doutor Jean Freire, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente, eu estou apresentando o requerimento que seja a proposição baixada em inteligência à Secretaria do Estado e do Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio à transferência do domínio pleiteado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.244, de 2021, turno único, institui o dia estadual de conscientização da neuromielite óptica, de autoria do deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei 3.244, de 2021, tem como finalidade instituir o dia estadual de conscientização da neuromielite óptica a ser comemorado anualmente em 27 de março. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional previstas no artigo 22 da Constituição da República, aos Estados sobre as de predominante interesse regional e, por fim, aos municípios sobre os assuntos de interesse local conforme preceitua o artigo 30, inciso 1. ademais, a teor do parágrafo 1º do artigo 25 são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. A consulta pública a teor do artigo 79, inciso 18, do regimento interno desta Assembleia será realizada pela mesa de ofício ou a requerimento de comissão para subsidiar a elaboração de anteprojeto ou a apreciação de proposição, bem como para colher propostas e sugestões sobre assunto de relevante interesse. Com relação à audiência pública, o regimento dispõe, em seu artigo 291, que as comissões poderão realizar audiência com cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis para instruir matéria legislativa em trâmite para acompanhar a execução de políticas públicas e o planejamento do Estado, bem como para tratar de assunto de interesse público relevante atinente à sua área de atuação, assegurada a participação do público no debate. Assim, a consulta e audiências públicas consistem em mecanismos concebidos para a concretização desse quadro. A garantia de maior participação fortalece o vínculo representativo assegura a legitimidade das escolhas e minimiza as dificuldades concernentes à execução da medida. No caso em apreço, verificamos que foi realizada consulta pública entre os dias 1º de setembro de 2023 e 30 de setembro de 2023 para fins de criação da data objeto da presente proposição, em cumprimento aos artigos 2º, 3º e 4º da legislação supracitada. Por meio de relatório fornecido por área desta Casa especializada em práticas participativas, foram repassadas as seguintes informações. 1. O projeto recebeu comentários de 78 participantes, 36 favoráveis e obteve 70, ou seja, 89,74% dos votos favoráveis e 7, ou seja, 8,97% em branco sem voto contrário. Segundo, com o propósito de identificar a distribuição territorial da participação, usou-se como base a referência de regionalização por regiões intermediárias, utilizada tanto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, quanto pelo governo do Estado. Percebeu-se que a região intermediária de Belo Horizonte concentrou 92,31% das participações e que dentro dessa região a capital respondeu por 88,89% das manifestações, tendo a proposta recebido quatro manifestações de outros Estados. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e, havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram quaisquer vícios à instituição no Estado do dia de conscientização da neuromielite óptica a ser comemorada anualmente 27 de março. Ressalta-se que competirá à comissão de mérito a análise pormenorizada acerca da matéria em exame. Acrescentamos que a data comemorativa almejada no presente projeto é objeto da Lei Federal 14.670 de 11 de setembro de 2023 que institui o dia da conscientização da neuromielite óptica a ser celebrado na mesma data escolhida pela proposição hora apreciada. Em face do exposto, senhor presidente, novos colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.244 de 2021 na forma apresentada é o parecer. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 264 de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse turístico, cultural, social, gastronômico e religioso o caminho da estrada real. De autoria do deputado professor Cleito e relatoria do deputado Lucas Lasmar. A presidência retira o projeto de pauta tendo em vista a ausência de pressupostos regimentais. Projeto de lei 792 de 2023, primeiro turno, institui a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica na rede pública estadual de saúde e da outras providências. De autoria da deputada Marli Ribeiro, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra do deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. A proposição em análise de autoria da deputada Marli Ribeiro, refiro meu projeto de lei 792 de 2023, institui a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica na rede pública estadual de saúde. segundo a justificativa apresentada pelo autor, aspas, o envelhecimento populacional é um evento previsível e que devemos atentar com muito cuidado. A incidência de diversas doenças aumenta à medida que a idade avança e temos como verdade o fato de que a população está, em média, vivendo mais. O projeto trata de matéria que se encontra no âmbito da competência concorrente, já que trata de saúde pública, de modo que caberia ao Estado suplementar as normas gerais da União. No entanto, observamos que ele pretende disciplinar por meio de lei temática que deve ficar submetida ao juízo da discricionariedade do administrador público no exercício da função administrativa, motivo pelo qual necessita de ajustes. assim, com a finalidade de superar os vícios apontados, apresentamos o substitutivo número 1 adiante redigido. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 792-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 institui a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica na rede pública estadual de saúde e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1 fica instituída no âmbito do Estado de Minas Gerais a política de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica na rede pública estadual de saúde. Artigo 2 a política de que trata o caput do artigo primeiro tem por objetivo oferecer aos idosos da rede pública estadual de saúde meios para se prevenirem de acidentes e doenças e se recuperarem das mudanças fisiológicas e biomecânicas ocorridas pelo processo de envelhecimento. Artigo 3 são diretrizes da política estadual de fisioterapia para idosos. 1 promoção da saúde e prevenção de doenças com ações de educação em saúde e estímulo à prática de atividades físicas com prescrição clínica fisioterapêutica de exercícios adequados à condição de saúde individual ou coletiva da população idosa. 2 acesso universal integral equitativo e de qualidade aos serviços de fisioterapia gerontológica na rede pública estadual de saúde 3 integração da fisioterapia gerontológica com as demais políticas públicas voltadas para a saúde do idoso 4 capacitação e atualização permanente dos profissionais de fisioterapia que atuam na área gerontológica 5 estímulo a pesquisa e produção de conhecimento científico na área da fisioterapia gerontológica 6 participação social e controle social no planejamento execução e avaliação das ações da fisioterapia gerontológica artigo 4 o poder executivo por meio da secretaria de estado de saúde estimulará ações e programas que garantam a implementação da política estadual de fisioterapia para idosos podendo adotar para tanto atividades como 1 idealização de campanhas educativas realização perdão realização de campanhas educativas e de conscientização sobre a importância da fisioterapia gerontológica e dos cuidados fisioterapêuticos na saúde do idoso 2 parcerias com instituições de ensino superior para o desenvolvimento de programas de formação e aprimoramento de profissionais de fisioterapia na área gerontológica artigo 5 esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1243 de 2023 primeiro turno acrescenta inciso ao artigo 4 da lei 22.256 de 26 de julho 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no estado de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria do deputado Charles Santos aqui eu indago se está em condição da emissão do parecer estou em condição senhor presidente com a palavra do deputado Charles Santos de autoria da deputada Maria Clara Marra o projeto de lei 1243 de 2023 visa adotar como medida de implementação da política de atendimento a mulher vítima de violência no estado a prioridade deste público vulnerável nos atendimentos sociais psicológicos e médico observando os princípios da assistência social e do sistema único de saúde SUS e as políticas de proteção que incluem serviços de contracepção de emergência e profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis ISTs e da síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS primeiro cabe esclarecer que compete ao estado legislar sobre política de proteção e amparo a mulher vítima de violência doméstica e familiar portanto inexiste vedação constitucional a que o estado trate da matéria mediante lei devendo a proposta ser apreciada por esta casa legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61 inciso 19 da constituição mineira e não se vislumbra ademais vício no que tange a inauguração do processo legislativo pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da constituição do estado em face do exposto presidente novos colegas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1243 de 2023 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1313 de 2023 primeiro turno estabelece diretrizes para a política de endereçamento rural digital no estado e da outras providências de autoria do deputado lucas lasmar relatoria do deputado charles santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado charles santos de autoria do nobre colega lucas lasmar membro desta comissão projeto de lei número 1313 de 2023 estabelece diretrizes para a política de endereçamento rural digital perde no estado de minas gerais segundo a justificativa apresentada pelo autor aspas dados do cadastro ambiental de dezembro de 2021 no sistema nacional do car cicar apontam que neste estado havia um total de 932 mil 261 cadastros e que possui 441 mil estabelecimentos de agricultura familiar sendo que mais de 87% dessas propriedades tem menos de 50 hectares nesse sentido mirando o modelo desenvolvido no estado de são paulo entendemos ser possível a criação de diretrizes para a política de endereçamento rural digital sob a sigla PRD perde no estado de minas gerais que facilitará e oferecerá melhor acesso aos serviços públicos essenciais as pessoas que residam trabalham e transitam em áreas rurais nos municípios mineiros a proposição trata de matéria que se encontra no âmbito da competência concorrente já que trata sobre desenvolvimento e inovação matérias essas previstas no artigo 24 inciso 9 da constituição da república de modo que caberia ao estado suplementar as normas gerais da união obrigado no entanto observamos que a proposta pretende disciplinar por meio de lei temática que deve ficar submetida ao juízo de discricionariedade do administrador público no exercício da função administrativa motivo pelo qual necessita de ajustes assim com a finalidade de superar os vícios apontados apresentamos o substitutivo número 1 adiante redigido em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1313 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretrizes para a política de endereçamento rural no estado de minas gerais e da outras providências artigo 1 ficam instituídas as diretrizes para a política de endereçamento rural digital no estado de minas gerais parágrafo único para fins desta lei entende-se como endereçamento rural digital e rd o local de entrada de cada propriedade ou estabelecimento rural determinado com precisão através de equipamentos e programas de processamento de dados espaciais em que a partir do erd pode-se traçar qualquer rota com uso de sistemas abertos de roteamento ou navegação ligando a propriedade rural a qualquer via ou local a implementação da política estadual de endereçamento rural digital dentre outras ações poderá se dar através da adoção das seguintes medidas 1 interlocução com os municípios mineiros para a gerência das informações de endereçamento obtidas 2 oferta de assessoria técnica destinada capacitação de gestores municipais para a utilização de ferramentas a serem disponibilizadas pelo estado de minas gerais parágrafo único as placas de sinalização que mencionarem ou que mencionem o endereçamento rural digital deverão indicar o número e o ano de publicação desta lei artigo 7 esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão para discutir deputado Lucas Lasmar gostaria de agradecer ao deputado Charles Santos por colocar esse projeto que estabelece as diretrizes para que a gente consiga ter o endereçamento rural digital para a gente conseguir fazer várias melhorias para o homem do campo aos pequenos produtores nós precisamos trazer segurança para eles principalmente no momento onde a polícia quando ela é acionada ela tem dificuldade de chegar nos locais o SAMU tem dificuldade de chegar nesse local o corpo de bombeiros as próprias secretarias municipais de saúde então nós vamos trazer aqui uma diretriz para que consigamos ter de forma clara essas localidades com fotos com georreferenciamento isso já está avançando no estado de São Paulo nós apresentamos 87% dos produtores de Minas Gerais tem menos de 50 hectares então é possível fazer esse grande trabalho para trazer segurança a todas as famílias do campo e também para que os profissionais de saúde consigam chegar o mais rápido possível nesse momento onde as pessoas acionam esses grandes equipamentos de saúde para poder salvar vidas esse é o principal objetivo e nós vamos continuar criando legislações para poder melhorar a saúde e a segurança do homem do campo aqui na Assembleia havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1319 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do estado de autoria do deputado Dorgal Andrada de minha relatoria da qual já passo a leitura do parecer de autoria do deputado Dorgal Andrada a proposta dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do estado de Minas Gerais publicada no diário do legislativo de 14 de nove de 2023 a proposta foi distribuída às comissões de construção e justiça de transporte comunicação e obras públicas para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno cabe-nos examinar a juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria com efeito não se divisa na proposta e análise vícios de iniciativa ou tampouco de competência sendo certo que cabe ao estado promover as medidas necessárias para garantia da segurança dos usuários das rodovias do estado este pois é o objetivo que a proposta e análise encerra dar condições aos ciclistas para contratarem veículos de apoio a fim de que possam transitar com segurança pelas rodovias estaduais ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1319 de 2023 é este o parecer está em discussão eu gostaria aqui de fazer um registro importante do trabalho que vem sendo desempenhado pelo deputado do Orgal Andrada parabenizá-lo por um projeto desta natureza aqui nesta casa um projeto que visa acima de tudo a cautela e mais do que isso promover a segurança dos ciclistas em toda Minas Gerais é de conhecimento hoje e as notícias que nós já tivemos acesso principalmente na imprensa de Minas de acidentes de atropelamento até de desrespeito em relação ao tráfego dos ciclistas no nosso estado esse projeto visa dar regulamentação a possibilidade de ter o trabalho de apoio de ter ali a escolta dos ciclistas de forma particular porque o que nós temos hoje é que a nossa legislação de trânsito não permite isso os ciclistas quando estão no trabalho fazendo a sua atividade promovendo ali o esporte o bem-estar promovendo toda uma uma atividade que leva as pessoas à prática da atividade física a um condicionamento de saúde eles estão sujeitos ali muitas das vezes àqueles motoristas que não respeitam essa atividade dos ciclistas em nosso estado e a legislação hoje ela está aplicando multa ela faz com que aqueles que estão ali fazendo o trabalho de proteção de resguardar de chamar atenção inclusive de que está ali um bloco de ciclistas fazendo a sua atividade hoje a legislação ela não permite mais do que isso ela pune essa atividade privada de proteção e de segurança e esse projeto vem regulamentar permitir que isso ocorra no estado então nós precisamos aqui parabenizar o trabalho que é feito pelo deputado Dorgal Andrada aqui nesta casa de defesa dos ciclistas de defesa do esporte acima de tudo de defesa da segurança do cidadão em Minas Gerais parabéns eu tenho a alegria e a honra de poder relatar um projeto dessa natureza encerra-se a discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1371 de 2023 primeiro turno altera a lei 22.570 de 5 de julho de 2017 que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo estado de autoria da deputada Lohana e do deputado Cássio Soares de minha relatoria da qual eu já passo a leitura do parecer de autoria da deputada Lohana e do deputado Cássio Soares a proposta em epígfe altera a lei nº 22.570 de 5 de julho de 2017 que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo estado em síntese duas inovações são propostas no bojo da citada lei nº 22.570 de 2017 em primeiro lugar dá-se nova redação ao parágrafo 2º do artigo 6º da lei para prever de modo expresso abre aspas bolsas acadêmicas moradia estudantil transporte restaurante universitário creche fecha aspas como ações do programa de assistência estudantil de que trata a lei em segundo lugar é proposta a inclusão de um parágrafo 4º no mesmo artigo 6º para autorizar a criação da pró-reitoria de assistência estudantil que seria encarregada do planejamento e execução do referido programa de assistência estudantil em sua justificação os autores afirmam a importância da moradia universitária do restaurante universitário e das creches para garantir o acesso igualitário à educação superior e para a conclusão bem sucedida do ensino superior em nosso estado ainda nos termos de sua justificação eles destacam que políticas de moradia universitária restaurante universitário e creches desempenham um papel crucial na promoção da igualdade de acesso à educação superior na redução da evasão escolar e no apoio ao sucesso acadêmico dos estudantes elas são parte de uma abordagem abrangente para garantir que todos os estudantes tenham a oportunidade de aproveitar ao máximo sua experiência na universidade diante disso a fim de se evitar interpretações diversas entendemos pela necessidade de tornar expressos os benefícios aqui mencionados solidificando e reforçando sua importância e a necessidade de priorização de sua aplicação pelos gestores pois bem sobre o prisma jurídico vale ressaltar primeiramente que a proposta tem conformidade com a competência estadual para tratar a matéria no tocante a iniciativa parlamentar também não há óbices já que a propositura de critérios gerais sobre o funcionamento de auxílios e bolsas não se encontra entre as matérias reservadas a outras autoridades estaduais no tocante a disciplina em sede de lei das ações integrantes do programa de assistência estudantil entendemos que tal providência não viola a autonomia de tais instituições universitárias porque se trata de rol exemplificativo que não impede a adição de novas ações tampouco a execução conjunta das ações mencionadas na lei a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta tal como decidido na DI 3330 que esses poderes inerentes à autonomia universitária podem sofrer limitações advindas da própria Constituição ou da legislação desde que a lei restritiva observe também o requisito da proporcionalidade por outro lado a proposta de criação da pró-reitoria de assistência estudantil é medida que viola tanto a regra de iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo quanto ao princípio da autonomia universitária desse modo para adequar o texto da proposição original aos citados parâmetros constitucionais bem como para aperfeiçoá-lo tendo em vista a técnica legislativa apresentamos ao final desse parecer o Substitutivo número 1 ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1371 de 2023 na forma do Substitutivo número 1 a seguir apresentado Substitutivo número 1 altera a lei número 22.570 de 5 de julho de 2017 que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o parágrafo 2 do artigo 6 da lei número 22.570 de 5 de julho de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 6 parágrafo 2 para a consecução dos objetivos previstos no parágrafo 1 deste artigo o programa de assistência estudantil abrangerá concessão de bolsas acadêmicas e auxílios pecuniários estruturação e manutenção de moradia estudantil transporte restaurante universitário creche assim como a oferta de serviços voltados para a formação integral e ao aprimoramento do desempenho acadêmico dos estudantes observada a disponibilidade orçamentária artigo 2 esta lei entre vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão palavra presidente para discutir deputada Lohana presidente bom dia em seu nome cumprimento todos os membros da comissão queria agradecer pelo parecer confeccionado pelo senhor e dizer também sobre a relevância dessa pauta para Minas Gerais enquanto a gente estava conversando com a consultoria a primeira pergunta para falar de permanência estudantil que a gente faz é saber se eu estudo em universidade pública ou privada porque quem estuda em universidade pública e normalmente as universidades públicas federais tem um apoio do ponto de vista da permanência estudantil imensamente maior do que aqueles que estudam nas universidades privadas mas a nível de estado a gente percebe que os alunos das universidades estaduais não são contemplados da mesma forma que os alunos das universidades federais a gente tem muito a caminhar para ter o nível de suporte que o aluno da universidade federal recebe do governo federal dentro dessas instituições então hoje a gente tem o auxílio estudantil dentro da UENG acontecendo apenas por auxílio pecuniário o auxílio pecuniário é uma forma importante é importante que o aluno que é de baixa renda receba uma bolsa permanência para auxiliá-lo a continuar sua formação inclusive tendo em vista que vários cursos são em período integral o que inviabiliza completamente o trabalho mas a gente precisa dizer e precisa estar claro em lei por isso esse projeto de lei nosso precisa estar claro em lei que existem outras formas de auxílio estudantil para além do auxílio pecuniário a gente pode dispor a gente pode falar sobre a residência estudantil a gente pode falar sobre o restaurante universitário a gente pode falar sobre as creches universitárias para as mães estudantes não precisarem largar seus estudos e a sua formação as creches são uma política pública que já estão avançando nas universidades federais mas sendo justa ainda é uma política muito nova em todo o país então a gente tem outras perspectivas que não estavam colocadas em lei então mesmo quando eventualmente há boa vontade como a gente tem observado uma boa vontade por parte da Secretaria de Estado de Educação que eu preciso inclusive dizer de público meu muito obrigada pela abertura para discutir esse assunto da reitoria da UENG a nossa magnífica reitora Lavínia quando há disposição da Secretaria de Planejamento e Gestão como houve da Secretaria Luísa Barreto quando tudo isso fica bem fechado e redondinho pela Secretaria de Governo e eu agradeço todos na pessoa do Gustavo Aladares quando a gente tem toda essa conjunção de astros a gente ainda não tem respaldo legal então colocar na lei o restaurante universitário colocar na lei a moradia estudantil colocar na lei a perspectiva de creche é primeiro tratar com respeito a legislação de Minas Gerais e entender que por melhor que seja uma política pública a gente tê-la colocada em lei é um respeito à Constituição do Estado é um respeito à nossa legislação é um respeito ao Parlamento é um respeito ao povo de Minas Gerais e dar segurança aos nossos estudantes que a gente está lutando brigando para construir uma política pública que agora a partir da primeira aprovação da Comissão de Constituição e Justiça que eu tenho certeza e conto com o voto dos senhores que vai acontecer a gente vai para as outras comissões mas confio firmemente que nós aprovaremos esse projeto em plenário e para os estudantes vai ser uma segurança e um respaldo imenso para que a gente consiga falar de permanência estudantil para além da mediocridade o auxílio pecuniário ele circula no universo da mediocridade sem nenhum tipo de demérito nessa palavra ele é o mínimo ele é o médio é só aquilo que a gente está fazendo como urgência como atendimento primário mas tem muita coisa quando a gente fala de auxílio estudantil para além do auxílio pecuniário e eu fico muito satisfeita tenho certeza que o deputado Castro também que é coautor também deve estar muito satisfeito com a aprovação desse projeto que eu peço que todos vocês aprovem aqui na comissão por favor obrigada presidente deputada Lohana quero aqui fazer o registro e parabenizar pelo trabalho que vem sendo desempenhado aqui nesta casa não só em defesa da universidade pública mas também em várias garantias e direitos fundamentais que o seu mandato o seu trabalho tem possibilitado e desenvolvido aqui na assembleia cumprimentar o deputado Castro Soares também por ser coautor de uma iniciativa tão importante e dizer da alegria da honra de poder relatar um projeto dessa natureza eu sou oriundo de escola pública estudei minha vida inteira em escola pública estudei inicialmente quando era do pré até a quarta série que era o ensino antigo que nós tínhamos lá na escola estadual Freitiodós na cidade frutal depois eu fui da quinta oitava primeiro ao terceiro colegial ensino da época na escola estadual Maestro Osinho de Oliveira lá na cidade frutal e depois fui para a Universidade Federal de Uberlândia fazer o curso de direito na UFO e sei muito bem o que é a importância de ter o apoio universitário frequentei muito o restaurante universitário da Universidade Federal de Uberlândia a importância que é ter a disposição de um restaurante universitário com um subsídio com um valor adequado que possibilita realmente o acesso e a permanência e essa palavra é fundamental permanência do estudante que necessita de apoio para continuar no ensino público ensino público de qualidade e se estou aqui na Assembleia hoje foi graças a esse ensino público de qualidade a todos os professores que passaram por minha vida então parabéns e com alegria muito grande de poder relatar um projeto dessa envergadura dessa importância e lá na UENG de Frutal eu tenho certeza nós vamos ser parceiro aqui na Assembleia vamos trabalhar em conjunto para que a gente tenha lá o restaurante universitário e eu vou fazer todo o esforço possível para que isso aconteça parabéns encerra-se a discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1782 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a inspeção e a fiscalização de produtos de origem vegetal no estado e da outras providências de autoria do governador Romeu Zema esse projeto será retirado de pauta por ausência de pressupostos regimentais projeto de lei não pulei perdão vamos voltar aqui perdão tem um projeto do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 1446 de 2023 vamos fazer aqui vamos corrigir aqui pulei sim projeto de lei 1446 eu peço desculpas aqui a comissão porque tendo em vista que nós tivemos aqui alterações da pauta projetos que foram colocados em primeiro na ordem do dia outros no final da ordem do dia acabou que eu estou passando aqui e vou corrigir projeto de lei 1446 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado o evento contagem JIC realizado no município de contagem de autoria da deputada Lohana relatoria do deputado Lucas Lasmar aqui o indago está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra deputado Lucas Lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1446 de 2023 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o evento de contagem JIC realizado no município de contagem em seu artigo primeiro a proposição em exame declara como de relevante interesse cultural do estado o evento de contagem GIC realizado no município de contagem sob o prisma jurídico a constituição da república em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere à união aos estados e o distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico isso posto vale recordar que a atividade de registro de bens e materiais tem um papel fundamental na preservação de memórias da coletividade propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão de práticas culturais por fim também no âmbito do estado foi aprovada a lei 2419 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 94 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais de acordo com o artigo primeiro da citada norma e o artigo terceiro b da lei 11.726 de 94 o relevante interesse cultural é um título que concedido pelo poder legislativo mediante lei específica visa valorizar promover e difundir bens manifestações e expressões da cultura mineira conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade condicionalidade e legalidade do projeto de lei 1446 de 2023 é isso presidente o parecer está em discussão palavra presidente para discutir deputada lojana presidente eu gostaria de agradecer ao deputado lucas pela relatoria do nosso pl eu tive vontade de declarar de relevante interesse cultural do estado o evento contagem geek em contagem depois de comparecer o evento nós estamos na segunda edição é um evento organizado na gestão da prefeita marília que tem feito um excelente trabalho deixe meu abraço para ela à frente da prefeitura de contagem e o evento já nasceu um sucesso como está na justificativa do nosso projeto de lei no primeiro ano em 2022 teve mais de 5 mil pessoas participando e esse ano lucas teve mais de 20 mil pessoas então é um evento que lota e que causa recorde de público no parque fernão dias e a gente também tem uma perspectiva muito interessante de geração de emprego e renda já que com tantas pessoas circulando inclusive pessoas da região metropolitana todas se deslocando até contagem para participar do evento a gente tem a venda de peças de roupas peças colecionáveis a culinária típica também é abraçada já que a gente tem bancas só com comida japonesa comida chinesa então é muito interessante além disso a cultura pop a cultura geek ela está muito ligada à tecnologia ao desenvolvimento à informação então também é uma forma de aproximar a juventude desses temas que são tão importantes para o desenvolvimento de minas gerais é um evento que também tem um valor muito simbólico para todos de contagem já que antes a juventude de contagem tinha que vir para belo horizonte para esse tipo de evento e hoje é um evento com porte mineiro já que as pessoas saem das outras cidades para irem até contagem então é muito justo que a gente considere que o evento ele é de relevante interesse cultural para o estado de minas gerais porque de fato o é então eu queria pedir a todos a aprovação do nosso projeto não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1782 de 2023 primeiro turno dispõe sob a inspeção fiscalização de produtos de origem vegetal no estado e da outras providências de autoria do governador Romeu Zema este projeto será retirado de pauta tendo em vista a ausência de pressupostos regimentais projeto de lei 1784 de 2023 primeiro turno dispõe sobre as medidas para prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no estado e da outras providências avoco a relatoria e passo a leitura do parecer de autoria do governador Romeu Zema de autoria do governador do estado e encaminhado a esta casa por meio da mensagem número 94 de 23 de novembro de 2023 o projeto de lei e análise dispõe sobre as medidas para prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no estado e da outras providências o projeto de lei epígrafo dispõe sobre as medidas para prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no estado artigo 1º estabelece que compete ao instituto mineiro de agropecuária o acompanhamento e execução das medidas de que trata esta lei conforme competências previstas na lei número 10.594 de 7 de janeiro de 92 artigo 2º além de definir conceitos artigo 3º a proposição estabelece medidas de prevenção e de controle das doenças aviárias de alta patogenicidade do estado prevê obrigações dos produtores comerciais de reprodução bem como dos proprietários de incubatórios dos produtores de aves para subsistência e dos distribuidores e revendedores de aves vivas e ovos férteis estabelece também medidas relativas ao transporte de resíduos de avicultura do estado e de trânsito de aves vivas ou ovos férteis prevê ainda medidas em caso de declaração de situação de emergência sanitária animal decorrente de doença aviária de alta patogenicidade e urgência no sacrifício dos animais como forma de contenção da propagação de doenças estipula ao final as penalidades a que se sujeitam os infratores na hipótese de não observância das medidas previstas nesta lei sem prejuízo das demais sanções de natureza civil penal e administrativa cabíveis isolada ou cumulativamente prevê por fim que os procedimentos para o fiel cumprimento das medidas previstas nesta lei serão estabelecidos em portaria do diretor geral do IMA segundo a justificativa constante na mensagem encaminhada pelo governador a esta casa legislativa desde o final do ano de 2022 o vírus causador da influência viária de alta patogenicidade tornou-se motivo de grande preocupação por parte das autoridades do setor produtivo e da população em geral tendo em vista a ocorrência de focos da doença em criatórios da Colômbia nesse contexto salienta que Minas Gerais até o momento não registrou nenhum caso dessa doença viária mas visando justamente resguardar os produtores mineiros e a população de prejuízos financeiros à saúde medidas vêm sendo tomadas como forma de se evitar a introdução e a propagação do vírus tais como a realização de ações de conscientização dos produtores e a criação do comitê extraordinário instituído pelo decreto número 48 657 de 14 de julho de 2023 aferimos a competência estadual para legislar sobre a matéria já que o conteúdo da proposição relaciona-se à produção e consumo ao meio ambiente e à saúde matérias previstas na esfera da legislação concorrente nos termos dos incisos 5, 6 e 12 do artigo 24 da Constituição de 88 respectivamente entendemos também que a proposição respeita a regra de iniciativa privativa atribuída ao governador do estado nos termos da alínea e do inciso 3 do artigo 66 da Constituição Estadual isso em razão de o projeto de lei estabelecer competência ao Instituto Mineiro de Agropecuária no exercício de medidas de prevenção e de controle das doenças aviárias de alta patogenicidade no estado em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1784 de 2023 é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado nós vamos passar agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Bruno Engler que ficaram na inversão de pauta para serem apreciados em último lugar projeto de lei 2537 de 2021 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Oliveira o imóvel que especifica de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes relatoria do deputado Bruno Engler a quem o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado Bruno Engler de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o projeto de lei em epígrafo autoriza o poder executivo a doar ao município de Oliveira o imóvel que especifica para transferência de domínio de patrimônio público ainda que para outro ente da federação o artigo 18 da constituição mineira exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei esclarecemos que segundo a verbada incertidão cartorária juntada aos autos o imóvel é de propriedade da FEMIG e houve retificação de sua área total para 44.639,81 metros quadrados ademais consta nos autos a manifestação da prefeitura municipal de Oliveira que por meio do ofício número 83 2022 concordou com a alienação da área para instalação de creche municipal e de sede da secretaria municipal de saúde a seu turno a FEMIG proprietária do imóvel apresentou a nota técnica 14-2021 que detalha a situação das áreas que o constituem de acordo com o relatório de visita técnica expedido pela gerência de infraestrutura predial dessa fundação apenas o espaço referente a GLEBA 6 está sem afetação ou ocupação em adendo explicou que relativamente ao terreno que se encontra livre não há informação quanto a pretensão de uso do imóvel em questão e nem outra manifestação de interesse em andamento em cumprimento ao solicitado deve-se ressaltar que o autor da proposição em análise apresentou o memorial descritivo da área ser desmembrada e indicando a partir de levantamento topográfico suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da ABNT além de especificar que o bem se destina à construção de creche municipal e da sede do Poder Legislativo Municipal por fim destaques que em 2023 a Prefeitura Municipal de Oliveira encaminhou um novo ofício 366-2023 solicitando a alteração quanto ao uso ser dado à área hora debatida a fim de que no lugar da creche fossem abrigados um centro de especialidades a sede e a garagem da Secretaria Municipal de Saúde com relação aos projetos anexados compreendemos que a demanda contida no PL 306-2023 foi abarcada pela presente proposta e que a matéria exposta no PL 3.347-2021 perdeu seu objeto considerando as finalidades considerando as finalidades para o bem definidas pelo Executivo Municipal Assim embora não haja óbvio se a tramitação da proposição em exame apresentamos ao final deste parecer o Substitivo Nº 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa retificar a área do imóvel a ser doado alterar a destinação a ser conferida ao bem e incluir memorial descritivo da área em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 2.517-2021 na forma do Substitivo Nº 1 a seguir redigido Substitivo Nº 1 Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais semig a adorar ao município o imóvel que especifica Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais autorizada a adorar ao município de Oliveira o imóvel com área de 4.382,29 m² a ser desmembrada conforme descrição no anexo dessa lei do imóvel de área total de 44.639,81 m² no lugar denominado sanatório situado naquele município registrado sobre o número 32.519 a folha 58 do livro 3AE no cartório de registro de imóveis da comarca de Oliveira Parágrafo único o imóvel a que se refere o CAPT destina-se à instalação da sede do Poder Legislativo Municipal de centro de especialidades e de sede e garagem da Secretaria Municipal de Saúde artigo 2º o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 3 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º essa lei entre em vigor na data de publicação deixa eu aparecer seu presidente a presidência informa chega à mesa proposta de emenda ao projeto de lei 2.537-2021 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes e esta presidência vou fazer a leitura da emenda artigo 1º desse a seguinte redação artigo 1º artigo 1º Fico Poder Executivo autorizado a doar ao município de Oliveira o imóvel com área de 4.382,29 metros quadrados e respectivas benfeitorias com frente para a rua Michel Mitre em 105,80 metros lado direito com fundação hospitalar do estado de Minas Gerais em 33 metros lado esquerdo com a empresa Saritur e escola Mário Campos e Silva em 53,30 fundos com escola Mário Campos e Silva em 60,59 metros virando a direita em 3 metros e seguindo a esquerda em 40,90 metros e ainda com a mesma escola no município de Oliveira e registrado sobre o número 32 519 folha 58 do livro 3AE no cartório de registro imóvel da comarca de Oliveira desmembrando da seguinte forma 2.191,14 metros quadrados destinado a construção da sede do poder legislativo com frente para a rua Michel Mitre lado direito com fundação hospitalar do estado de Minas Gerais fundos com escola Mário Campos e Silva e 2.191,15 metros quadrados destinado para a construção da creche pé de Manacá com frente para a rua Michel Mitre lado esquerdo com empresa Saritur e fundos com escola Mário Campos e Silva referente a Gleba 1 esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive com as emendas solicito ao deputado relator da matéria que emita sua opinião sobre a proposta de emenda apresentada senhor presidente consultoria orientou que fosse rejeitada a emenda pela manifestação ser divergente da prefeitura tendo em vista que a emenda é do próprio autor a gente ainda vai ter outras comissões para tratar da matéria eu sigo a orientação da consultoria e do parecer contrário está em discussão o parecer com a proposta de emenda apresentada não havendo discussão encerra-se a discussão a presidência vai colocar em votação o parecer salvo proposta de emenda os deputados que aprovam permaneçam como se encontra os deputados que não aprovam se manifestam está em votação o parecer salvo proposta de emenda os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer salvo proposta de emenda a presidência vai colocar em votação a emenda apresentada com o parecer contrário do relator os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam a emenda se manifestam está em votação a emenda apresentada está rejeitada a emenda apresentada o projeto de lei 794 de 2023 primeiro turno declara de relevante interesse cultural do estado a festa do reinado de nossa senhora do rosário são benedito santa efigênia e nossa senhora das mercês realizada no município de nova serrana de autoria do deputado fábio avelar relatoria do deputado bruno engler aqui o indago está em condição da emissão do parecer com a palavra o deputado bruno engler de autoria do deputado fábio avelar o projeto de lei 794 de 2023 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do reinado de nossa senhora do rosário são benedito santa efigênia e nossa senhora das mercês realizada no município de nova serrana sobre o prismo jurídico a construção da república seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência e identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da construção da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico por fim cabe lembrar que em minas gerais vigora a lei 24.219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais com a aprovação da citada lei 24.219 de 2022 as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico artístico cultural do estado precisam ser atualizadas em relação a nova norma em vigor para tanto apresentamos substitutivo número 1 afinal deixe parecer em face do exposto conclui sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 794-2023 na forma substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário São Benedito Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês realizada no município de Nova Serrana assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário São Benedito Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês realizada no município de Nova Serrana artigo 2 reconhecimento que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2 da lei 24.219-2022 tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 essa lei entrevigou na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 924 de 2023 primeiro turno acrescenta dispositivos à lei número 14.310 de 19 de junho de 2002 que dispõe sobre o código de ética e disciplina dos militares do estado de Minas Gerais de autoria do deputado Caporezo relatoria do deputado Bruno Engler aqui eu indago que está em condição de emissão de parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente de autoria do deputado Caporezo que se faz presente aqui na comissão o projeto de lei complementar 924 de 2023 acrescenta dispositivos a lei 14.310 de 19 de junho de 2002 que dispõe sobre o código de ética e disciplina dos militares do estado de Minas Gerais a proposição em análise pretende alterar a lei 14.310 de 19 de junho de 2002 que dispõe sobre o código de ética e disciplina dos militares do estado de Minas Gerais para prever hipóteses em que é cabível a aplicação de transação administrativa e disciplinar a militares a quem seja imputada a prática de infrações disciplinares segundo o projeto a transação administrativa disciplinar é um acordo firmado entre o militar transgressor e a autoridade competente para lhe aplicar sanções disciplinares previstas nesse código por meio do qual o transgressor se compromete a cumprir determinada medida para se evitar a aplicação da sanção disciplinar decorrente de processo administrativo na justificativa do projeto consta expressamente que ele é objetivo dar concretude aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo plenamente aplicável ao processo administrativo de cunho sancionatório que se desenvolve no interior das organizações militares estaduais com base nisso entendemos que a proposição em apreço vem disciplinar tema de direito administrativo em especial do poder hierárquico e disciplinar que deve ser a base da organização dos militares do estado por força do disposto no artigo 42 da Constituição Federal além de dar concretude aos princípios constitucionais mencionados pelo autor da proposição na justificação que acompanha firmadas essas premissas entendemos que o projeto dispõe sobre tema que não é outorgado expressamente a União aos municípios pelo que o estado está autorizado a discipliná-lo legislativamente nos termos do artigo 25 parágrafo 1º da Constituição Federal em face do exposto concluído a constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 924-2023 está em discussão o parecer não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1305-2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica de autoria do deputado Zela Viola a relatoria do deputado Bruno Engler esse projeto será retirado de pauta tendo em vista a ausência de pressupostos regimentais porque não foi respondidas as diligências projeto de lei 133 não projeto de lei 1312-2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação de trechos das rodovias LMG 748 MG 223 e MG 414 especificados e autoriza o poder executivo a doar ao município de Araguari as áreas correspondentes de autoria do deputado Raul Belen relatoria do deputado Bruno Engler que o indagos está em condição da emissão do parecer com a palavra o deputado Bruno Engler de autoria do deputado Raul Belen o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação dos trechos das rodovias LMG 748 MG 223 e MG 414 que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Araguari as áreas correspondentes de acordo com a classificação estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro estradas e rodovias são bens de uso comum do povo pois destina-se ao uso coletivo em situações normais não se sujeita a autorização prévia do Estado nem a pagamento por sua utilização é importante observar que por tal razão a transferência dos citados trechos ao patrimônio do município de Araguari não implica alteração em sua natureza jurídica uma vez que eles continuarão inseridos na comunidade por meio de passagem pública para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação que é uma forma de alienação é imprescindível sua desafetação ou seja perda de sua finalidade pública esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem seja de maneira explícita conforme consta no artigo 1º do projeto de lei e análise seja de forma implícita quando não há referência expressa a desafetação instada a se manifestar sobre o projeto a Secretaria do Estado de Governo enviou a nota técnica 320-2023 do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais em que este se pronuncia favoravelmente a transmissão pretendida tendo em vista que os textos rodoviários indicados compõem o perímetro urbano de Araguari ademais o prefeito de Araguari encaminhou o ofício por meio do qual manifestou a concordância do município com a transferência para seu domínio dos textos rodoviários inscritos no projeto não há opos portanto determinação da matéria porém apresentamos o substituto número 1 afinal deixa parecer tão somente para adequar o texto da proposição à técnica legislativa pelo aduzido concluir sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1312-2023 na forma do substituto número 1 a seguir redigido substituto número 1 dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Araguari Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º ficam desafetados o trecho da rodovia LMG 748 compreendido entre quilômetro 0 e quilômetro 4 com a extensão de 4 quilômetros o trecho da rodovia MG 223 compreendido entre quilômetro 109 e quilômetro 112 com a extensão de 3 quilômetros o trecho da rodovia MG 414 compreendido entre quilômetro 7 e quilômetro 9 com a extensão de 2 quilômetros artigo 2º fica o Poder Executivo autorizado a doar o município de Araguari as áreas correspondentes ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º parágrafo único as áreas a que se refere o CAPT integrarão o perímetro urbano do município que destinam-se à instalação de vias urbanas artigo 3º as áreas e objetos da doação de que trata essa lei reverterão ao patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da publicação dessa lei não lhes tiver sido da destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º artigo 4º essa lei entre em vigor na idade de sua publicação este é o parecer seu presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1450 de 2023 primeiro turno autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Minas Novas o imóvel que especifica de autoria do deputado Neilando Pimenta relatoria do deputado Bruno Engler a quem ainda está em condição da emissão do parecer senhor presidente apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em dirigência secretaria de estado de governo nem a prefeitura de Minas Novas o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário a presidência informa que irá fazer a chamada em bloco por relator e a votação também em bloco dos projetos de segunda fase projeto de lei 2484 de 2021 turno 1 declaro de cidade pública associação amigos protetor dos animais de sacramento concedo o município de sacramento de autoria do deputado Raul Belém relatoria do deputado Bruno Engler esse projeto será retirado de pauta por ausência de pressupostos porque acho que não foi cumprida as diligências segunda fase o projeto está retirado de pauta por ausência de pressupostos regimentais faço a chamada agora dos projetos de relatoria deputado Charles Santos projeto de lei 4092 de 2022 turno único declaro utilidade pública associação força do bem de Durandé de autoria deputado Carlos Soares projeto de lei 1374-2023 da denominação a alça do anel rodoviário que liga MG 329 a BR-120 de autoria do deputado Tiago Cota com a palavra o deputado Charles Santos senhor presidente em relação aos projetos de lei 4092 de 2022 e 1015 de 2023 opino pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com as emendas apresentadas os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados em relação ao PL 1374-2023 solicito prazo é regimental está concedido o prazo ao relator deputado Charles Santos apenas para informar que aos novos deputados da comissão que nós vamos ter hoje três requerimentos aqui de terceira fase então assim que a gente acabar a segunda eu preciso contar com vossa excelência aqui só pra questão do corpo a gente votar é bem rápido a gente encerra a terceira fase projeto de lei 1470 de 2023 altera a denominação da escola estadual João Augusto de Carvalho de ensino fundamental anos iniciais e finais ensino médio e curso técnico localizado no município de Simonésia de autoria do deputado João Magalhães de minha relatoria concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1563 de 2023 turno 1 declara utilidade pública biblioteca comunitária Floramar conceda o município de Belo Horizonte de autoria do deputado professor Cleito relatoria do deputado Lucas Lasmar com a palavra o relator proposição do projeto de lei 1563 de 2023 declara de utilidade pública a biblioteca comunitária Floramar conceda o município de Belo Horizonte autor professor Cleito conclusão concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1579 de 2023 turno único declara utilidade pública o centro de apoio familiar especializado em álcool e drogas conceda o município de Porteirinha de autoria do deputado Oscar Teixeira relatoria do deputado Zela Viola tendo em vista os prazos regimentais e a ausência do relator eu avoco a relatoria e apresento requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1665 de 2023 turno único declara utilidade pública associação de moradores de Penedo Tapera e Glória concede no município de Ritápolis de autoria do deputado Cristiano Silveira relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista a ausência do relator e os prazos regimentais avoca a relatoria e apresenta requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei projeto de lei 1667 de 2023 turno único declara utilidade pública associação filhos do ritmo concede no município de Lavras de autoria da deputada Andréa de Jesus relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais avoca a relatoria e passa a emissão do parecer concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão requerimento de comissão número 5.663 de 2023 de autoria do deputado Lucas Lasmar o deputado que é subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda em Belo Horizonte pedido informações sobre quais os parâmetros e critérios serão utilizados para fixação do ano de exercício financeiro utilizado para definição da base de cálculo previsto no parágrafo terceiro do artigo primeiro do PLC 38 2023 e se serão consideradas as despesas previstas ou executadas e neste caso se despesas empenhadas liquidadas ou pagas o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 5.672 de 2023 de autoria do deputado cristiano silveira o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 alínea c do regimento interno seja formulado voto de congratulações com excelentíssimo senhor José Afrano Vilela pela posse como ministro superior do tribunal de justiça requer ainda seja dada ciência desta manifestação ao excelentíssimo senhor José Afrano Vilela no SAF ST de administração federal sul quadra 6 lote 01 asa sul brasilia distrito federal requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 5.564 de 2023 de autoria do deputado Mauro Tramonte o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada consulta pública no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais acerca do projeto de lei 3.797 de 2022 de minha autoria projeto de lei 3.797 de 2022 declara 2023 como o ano do centenário de Fernando Sabindo o requerimento está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do centenário E aí